Mestre Pastinha é meu mestre, meu pai, meu avô de capoeira. Não vou deixar sem a capoeira. Capoeira é boa pra tu, pra saúde. Porque seus filhos, seus pais, seus filhos, pode vender a capoeira. Vendei capoeira, é muito bom. Moça, rapaz. Capoeira gostei de dar um menino moleque. Não apende quem não pede. Jô! Jô, jô, amiga! Jô, jô Redondção Mandou chamar Pá poder mudar mim três. Cá contrai te dourar E jê, jô, ele, 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 ele. Cá contrai o irmão Meu mestre, camarada E eu, quem me ensinou, camarada E eu, avançando, camarada E eu, avançando, camarada E eu, avançando, camarada E eu, quem me ensinou, camarada E eu, quem me ensinou, camarada Sai, sai, Catarina Sai, sai, Catarina Sai, sai, Catarina Sai, sai, Catarina E o que sai da mesa Sai, sai, Catarina Vai te faltar a mão Sai, sai, Catarina E o que sai da mesa Sai, sai, Catarina Sai, sai, Catarina Sai, sai, Catarina Vai te faltar a mão Sai, sai, Catarina 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 O que a vida dói Sai, sai, Catarina Tu te calma, ae Sai, sai, Catarina E o que sai da cama Sai, sai, Catarina 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 Sai, sai, capadina Sai, sai, capadina Sai, sai, capadina Sai, sai, capadina O Brasil de Chiquiti Sai, sai, capadina O Japão disse que não Sai, sai, capadina O Brasil de Pudeirão Sai, sai, capadina A briga com os alemãs Sai, sai, capadina 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 O Brasil de Pazão Sai, sai, capadina Sai, sai, capadina Sai, sai, capadina Oh, go, 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 go! O que é isso? 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 E aí, é hora, é hora, camarada E aí, vamos embora, camarada E aí, eu cantou, camarada E aí, eu cantou, camarada E aí, chegou a hora, camarada que é o jogo de mande, que é o jogo de mandino, camarada, que é o jogo de mandino, camarada, E eu, opa do mundo, camarada E eu, meu mundo, meu camarada E eu, meu mundo, meu camarada Oh, dixi, dixi, oh, não, não Oh, dixi, dixi, oh, não, 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 não, não Oh, não, 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 oh, não, sim, 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 sim. Música 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 Bahia, minha Bahia 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 A chuveira de Angola é um aperto de mão A chuveira de Angola vem do coração O buchão, o buchão, o buchão O buchão, o buchão e o sujo o pão O buchão, o buchão, o buchão Passa com o pé, não segue com a mão O buchão, o buchão, o buchão A chuveira de Angola não é a pressão O buchão, o buchão, o buchão A chuveira de Angola é um aperto de mão O buchão, o buchão, o buchão O buchão e o sujo o pão O buchão, o buchão, o buchão A chuveira de Angola é um aperto de mão O buchão, o buchão, o buchão A chuveira de Angola vem do coração O buchão, o buchão, o buchão A chuveira de Angola não é a pressão Ovo Jão, ovo Jão, ovo Jão O pato do peito, o toque com a mão Ovo Jão, ovo Jão A pudeira de Angola não é a pressão Ovo Jão, ovo Jão, ovo Jão A pudeira de Angola vem do coração Ovo Jão, ovo Jão, ovo Jão Lava o chão e não tome o pão Ovo Jão, ovo Jão A pudeira de Angola vem do coração Obojão, obojão, obojão Obojão, obojão, obojão Obojão, obojão, obojão 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 Tchau, tchau.